Tem coisas na vida que a gente não perde É o Jamolinha, o Moral do Rio de Janeiro Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os caras não perdoam Uma boca já dando bobeira Ainda mais com algo na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chegar E agora tá sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo e numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate cama Essa noite toda Chama boy Pra ela não se entregar pra o primeiro que chegar E acordar e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo e numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e de cabeça quente agir e de cabeça quente agir e fazer injustiça Com a própria boca Por que você não vem pra casa Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate cama essa noite toda Pra você não sair de casa Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e de cabeça quente agir e fazer injustiça Com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate cama essa noite toda